Eu só acredito no Gadeira. Meus oito anos como prefeito, sempre estive com ele ao meu lado e é uma das pessoas que eu mais me aconselho. E tenho um carinho imenso por ele, tenho certeza que por onde ele passa ele faz um grande trabalho. Se eu tive algum sucesso na minha vida, eu devo muito ao trabalho que ele sempre fez ao meu lado.